Música O Criativos da Escola segue viagem para o município de Pacoti, no Ceará. Música A partir de um convite do professor de História, um grupo de alunos saiu em uma expedição. Inspirada na Imperial Comissão Científica de Exploração, enviada ao Ceará no século XIX para explorar a fauna, flora e cultura da região. Música Foram diversas trilhas percorridas e com elas muitas descobertas incríveis. Mas os estudantes perceberam que a maioria da população desconhecia a história e as riquezas naturais da região. Música Depois de tantas descobertas sobre a memória local e registros de espécies raras, os jovens se perguntaram. Como contar à população tudo o que a gente aprendeu? Música Daí nasceu a ideia de criar o primeiro Eco Museu de Pacoti. Música Iram articular a doação da estrutura do museu, o primeiro feito com plástico reciclável no país, e também um terreno para abrigá-lo. Música O grupo está se mobilizando para financiar coletivamente a estrutura do museu, e ao mesmo tempo já criou exposições abertas na escola. Eles sonham que mais pessoas explorem o território onde vivem para que aprendam a valorizá-lo. Quem apoia o museu está apoiando um projeto de amor ao município. Música 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 Obrigado.